Oi gente, estou aqui de volta com as receitas e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um chocolate quente muito cremoso, que fica uma delícia e muito gostoso. Então vamos aqui para os ingredientes. E para essa receita vou precisar de 3 xícaras de leite integral, 4 colheres de chocolate em pó, 5 colheres de açúcar, 1 colher e meia de maisena, 1 pitada de canela em pó e 1 caixinha de creme de leite, esse eu vou reservar para o final. Em um liquidificador vou colocar o leite, as 3 xícaras, coxinha de açúcar, O chocolate em pó. Esse daqui eu uso o Nescau, porque o achocolatado vai ficar muito doce. O açúcar, a maisena, uma colher e meia. E por último, vou colocar um pouco de canela. Agora é só bater tudo por um minuto. Vou colocar todo o conteúdo em uma panela. Vou ficar mexendo até ferver. Então, quando começou a ferver, eu deixei aproximadamente uns 2 minutos. Agora eu vou desligar aqui o fogo. E vou colocar o creme de leite. E após, vou mexer bem. Até se misturar completamente. Pronto, gente. Esse é o nosso chocolate quente cremoso. Então, vou deixar ele esfurar um pouco para poder engrossar mais ainda. Olha aqui, gente, o resultado. Então, esse é o vídeo de hoje. E você que gostou, curta, comente, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.